Galera, hoje eu queria fazer um vídeo das principais coisas que estão destruindo a sua Mi Band 6 ou a sua Mi Band 5 também, serve para as duas. São coisas que você acaba fazendo e que diminuem muito a vida útil da sua Mi Band. E tomando cuidado com elas, você vai fazer a sua Mi Band durar muito mais tempo. Então, vamos lá! Galera, esse vídeo aqui é patrocinado pelo site FitBands. Lá você encontra as melhores pulseiras. Lá tem pulseiras de metal, de couro, de nylon, de silicone com os melhores preços e a melhor qualidade. O link está na descrição, é só comprar a sua. E tem certas coisas que a gente faz com a nossa Mi Band que acaba destruindo mesmo. Uma delas, uma das principais, talvez que eu diga, é você fazer o carregamento dela de forma errada. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo só sobre o carregamento, mas uma das principais é você carregar o seu celular no modo turbo, no carregador turbo, na verdade, de celulares. Isso diminui muito a vida útil da sua Mi Band 6. Então, é super aconselhável você fazer o carregamento em notebooks, computadores, videogames, onde a tensão da porta USB é bem menor. Ou até aqueles carregadores de caixinha que tem a voltagem mais baixa. Geralmente, são aqueles de 5 watts e 1 ampere. Eu acredito que esses sejam seguros para a sua Mi Band 6 ou a sua Mi Band 5. Eu estava até conversando com o inscrito aqui do canal, ele estava carregando já faz um tempo a Mi Band 5 dele com o carregador turbo. E ela estava aguentando, assim, cerca de 2 a 3 dias de bateria. Isso mesmo desativando as opções lá de monitoramento. E aí ele começou a carregar pela USB do computador e a bateria dele começou a durar aí de 10 a 15 dias. Então, é outra dica aí, vai aumentar a longevidade da bateria e também a Mi Band. Uma coisa muito importante que você tem que tomar cuidado com a sua Mi Band 6 é a questão dos banhos. Eu sei que tem muita gente aqui no canal que toma banho com a Mi Band 6 ou a Mi Band 5. Mas, uma recomendação da Xiaomi é em questão das saunas. Eu sei que um banho quente não é uma sauna, né? Mas, eu já vi relatos de descolamento da tela da Mi Band 6. Não sei quantos graus essa água estava, mas houve o descolamento da tela. E também, a Mi Band, ela não é a prova de vapor. A própria Xiaomi, já disse isso, ela é a prova d'água, mas não a prova de vapor. Então, eles não recomendam saunas. E assim, um banho quente talvez viria como uma sauna, não sei. Vai do critério de vocês. Eu não tomo banho com a Mi Band, mas vale ficar atento para a sua Mi Band durar mais tempo com essa recomendação. E outro campeão de relatos aqui é quando a pessoa leva a Mi Band 6 dele para a praia. É isso mesmo, galera. Quando leva para a praia, acontece diversas coisas que destroem a Mi Band. Começando com uma delas, que é a pulseira. A pulseirinha aqui, ó, de silicone, como vocês podem ver. Ela é molinha e tal, muito gostosinha, né? Tipo, a veludada, hipoalergênica. Quando você leva uma dessa aqui para a praia, água salgada vai fazer rachar ela, vai endurecer o silicone e vai estragar a sua pulseirinha original da Mi Band. Tem outra coisa também que acontece muito quando você vai para a praia. Diversos relatos é bater uma onda, a Mi Band sumir. Sair do seu pulso na hora que você sai da água. Cadê a Mi Band? Já era. Foi para o mar aí. Muitas pessoas perderam na praia também. Muitas recomendações, galera. A água salgada pode destruir o núcleo da Mi Band também. É que nem eu falei também, a pulseira, ela resseca, quebra, estraga a pulseira de silicone. Só tem malefício você levar a sua Mi Band para a praia e até mesmo os rios. Um inscrito aqui do canal também, conversando com ele, ele foi numa cachoeira aí com a Mi Band dele. Sumiu, tentou lá procurar, fez mergulho lá, não encontrou. Mas também bateu a água ali, alguma coisa. A Mi Band, ela aprende muito bem assim no dia a dia, mas acredito que no mar ou algo do tipo assim, ela pode soltar esse fechinho aqui, soltou e já era. E aí, você acaba perdendo a sua Mi Band. E galera, só para lembrar, toma cuidado na hora de você fazer o carregamento da sua Mi Band 5, Mi Band 6. Também serve para outras Mi Band também. Tenta sempre carregar em uma USB que tem a voltagem mais baixa. computador, videogames, notebook, já serve. E não carrega no carregador turbo que pode estragar a bateria. Em relação ao banho. Assim, eu não abomino isso, mas eu tomaria cuidado com sabão também, pode ressecar o silicone da sua Mi Band. E no caso, o vapor do banho quente ou banho quente pode descolar a tela. Eu vi apenas alguns relatos de descolamento da tela, mas vale o alerta aí. E a praia, se eu fosse vocês, nem nevava para a praia. Deixava em casa mesmo a Mi Band, que eu não tentaria a sorte para estragar a pulseira, perder ela. Eu acho que não vale a pena você acabar levando a Mi Band para a praia. E galera, se ficar ainda alguma dúvida, me segue lá no Instagram, que aí eu respondo vocês com certeza. Mas se quiser, pode mandar aqui nos comentários do YouTube, é que lá no Instagram é mais fácil responder vocês. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve para receber todas as novidades sobre Smart Band, Smart Watch, Smartphones. Eu trago tudo aqui para vocês, tá bom galera? Valeu por ter assistido, um abraço para todo mundo e fui!